Cadê as mulheres de São Paulo? O bailão parou quando ela chegou Caiu o meu queixo quando ela revolou Ela é do nada na frente e atrás Pô, 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 poderosa demais Ela é do nada na frente e atrás Pô, 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 poderosa demais Copo na mão, juízo no chão É muita, puta pra pô, um paredão Copo na mão, juízo no chão Chama pra cima da na frente Desce aí, desce aí Esse rapetão GG Desce aí, desce aí Desce aí que o pai quer ver Desce aí, desce aí E esse rapetão GG Desce aí, desce aí Pode na palma da mão, palma da mão Palmas, 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 palmas Pra você Palmas, 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 palmas... Palmas, 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 palmas Dança aí, dança aí, esse rabetão GG Dança aí, dança aí, que o pai quer ver E esse rabetão GG Pa' melhor dançar na lei Eu senti a lado O barilão pare, quando ela chegou Caiu o meu queixo, quando ela revolou Ela é tunada na frente e atrás, oh, 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 poderosa demais Ela é tunada na frente e atrás, oh, 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 poderosa demais Copo na mão, juízo no chão Copo na mão, juízo no chão, é muito bom, joga pra cima Oh, desce aê, desce aê, esse rabeto é o GG Desce aê, desce aê Desce aê, desce aê, esse rabeto é o GG Agora bate na palma da mão, bate na palma da mão, vem, vem, vem Palmas, 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 palmas Desce aí, desce aí, que o pai quer ver Esse rabetão GG Dessa isa que o pai quer ver Esse rabetão GG Palmas, 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 palmas É o seu caralho dance, existe em boa Legenda Adriana Zanotto